Japan Life entra como premier no Shop Tour e é um plano de saúde diferente. Na verdade é um sistema de saúde autogestão. Preste atenção porque, olha, é o plano que você estava procurando, o plano que a sua família precisa e vai utilizar com muita sabedoria e principalmente com muita tranquilidade, não é verdade, seu Clarel? É verdade. Me explica o que é um plano de saúde, sistema autogestão. Bom, é um produto que está entrando agora no Brasil, muito utilizado nos países de primeiro mundo, uma saúde bastante evoluída, muito usado no Japão, na Suíça, na Holanda. E na realidade a pessoa foge da mensalidade, do critério de mensalidade. Ele vai pagar apenas uma anuidade, tanto num plano familiar como num plano individual e vai se utilizar da rede credenciada onde usa médico, laboratório, hospital, dentista e farmácia. E um detalhe, vai usar a tabela da AMD. Que é uma tabela muito pequena, muito acessível, né? É uma tabela bastante pequena, bastante acessível. Aliás, é a tabela que os planos de saúde remuneram os médicos que utilizam. Olha que bom, hein? É o grande segredo. Na realidade você administra a sua saúde e o custo disso aí é muito pequeno, sem mensalidade, sem absolutamente nada. Que ótimo. Ele falou em rede credenciada, eu vou aproveitar para mostrar para você. Olha, olha a grossura do livro, não falta nada. Você tem uma rede credenciada maravilhosa e pode contar com ela a qualquer momento, não é verdade? Falando sobre a rede credenciada, nós temos aqui os médicos bem espalhados em todo o estado de São Paulo, na grande São Paulo, muito forte. Está bem distribuído para atender bons profissionais, todos eles com um contrato com a nossa empresa. Bom, em relação à carência, o pessoal que tem outro plano, como é que faz? Não existe carência, não existe limite de idade e o nosso plano é familiar e individual. Ótimo. Sabe o que você faz? Entra em contato. Só para você ter uma ideia de preço, gente. R$336,00 anuidade para planos familiares até 10 pessoas, super barato, né? E R$128,00 o plano individual. Liga de segunda a sexta, três, oito, meia e seis, meia e colhe a todas as informações. Coronel Arthur de Godói, número 7, na Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa. E o telefone é 5084-2277. 5084-2277. Já põe lá e fai lá. Leva, cara.